Tá gravando? É o Nuno! Pala aí maloca, agora é tua vez Nem boizinha nem novinha, esse hit é pra vocês Vai levar tapa na bunda, vai pegar na minha pica Pra tu ver o que é que é bom, tira onda com as minhas Vou te passar a minha ideia, se liga no meu refrão Senta aí que tá boyzinho, que tá aqui com esse bundão Tá na marola, tá na marola, tá, tá, tá marola Tá na marola, tá na marola, vem ver o que é que rola Vou te passar a minha ideia, se liga no meu refrão Senta aí que tá boyzinho, que tá aqui com esse bundão Tá na marola, tá na marola, tá, tá, tá marola Tá na marola, tá na marola, boy com boy é o que rola Tá na marola, tá na marola, tá, tá, tá na marola Tá na marola, tá na marola, bate com o boy é o que rola E na batida, o brabo tem nome, como luxavoso Sabe o grito, esse é pra vocês Pala aí maloca, agora é tua vez Nem boyzinha, nem novinha, esse hit é pra vocês Vai levar tapa na bunda, vai pegar na minha pica Pra tu ver o que é que é bom, tira onda com as mim Vou te passar minha ideia, se liga no meu refrão Senta aí, fica boyzinho, fica aqui com esse bundão Tá na marola, tá na marola, tá, tá, tá marola Tá na marola, tá na marola, vem ver o que é que rola Vou te passar minha ideia, se liga no meu refrão Senta aí, fica boyzinho, fica aqui com esse bundão Tá na marola, tá, tá, tá marola Tá na marala, tá na marala Boy, o comboio é o que rala Tá gravando?